Dona Vilma Lobo tem 83 anos e está desde sábado na fila de espera por uma vaga de UTI. Atualmente ela está entubada de forma improvisada numa unidade de pronto atendimento a 50 quilômetros de Goiânia. Está sendo bem atendida, mas infelizmente aqui não tem os recursos que ela precisa. E ela precisa de uma UTI. E nós já colocamos o nome dela na regulação do IPASGO, na regulação do SUS. Nós já pedimos ajuda no Ministério Público e infelizmente até agora nada. No plano de saúde da idosa, hoje à tarde eram 62 pessoas à espera de internação. No SUS, eram mais de 200 pacientes graves aguardando uma vaga de UTI. Essas pessoas não estão desassistidas. Elas estão dentro de unidades de saúde com o suporte mínimo necessário. Às vezes não estão no leito de UTI, que é o ideal, mas ela está tendo assistência por parte de profissionais de equipamentos e medicamentos. Até vagar um leito de UTI para ela ter realmente a assistência ideal. Em Goiás, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 está em torno de 95%. Os números oscilam o tempo todo, mas hoje de manhã chegou ao pico de 100%. A situação é ainda mais grave na rede privada, onde existem mais pacientes internados do que leitos disponíveis. Nós não temos vagas no CTI e nós temos pacientes sendo tratados no pronto-socorro, na enfermaria ou no centro cirúrgico que deveriam estar no CTI. Essa é a nossa realidade, que nunca vivemos antes. Você acaba atendendo o paciente da forma que dá, mas assim, eu nunca vi paciente intubado no respirador ou no pronto-socorro, eu estou vendo agora. A entidade que representa os maiores hospitais privados de Goiás alerta para um outro problema, a falta de insumos, desde medicamentos para intubação até itens básicos. Nós estamos falando de relaxante muscular, nós estamos falando de analgésico, antitérmico, catéter de alto fluxo, oxigênio, você não tem mais como aumentar a sua compra de oxigênio, respiradores. Isso assim, se eu for listar luva, luva, seringa, aquilo que nós tínhamos em abundância, um país inteiro usando, ao mesmo tempo deixamos de ter. Diante desse quadro, nem pacientes em estado gravíssimo estão recebendo o atendimento adequado. Esse aqui é meu pai, o senhor Gerson, ele tem 84 anos e está com 80% do pulmão comprometido, está aqui em Goiânia, já há três dias no oxigênio e está precisando de uma UTI e não está conseguindo.